O que não faltam são opções na nossa agenda cultural. E um detalhe importante, todos os espetáculos deste fim de semana são de graça. As vagatichas são incríveis, não são? Eu amo as vagatichas. Hoje tem teatro para criançada no Sesc de Presidente Prudente. A partir das três da tarde, a atriz Fernanda Cabral apresenta A Mulher Que Matou Os Peixes, baseado na obra de Clarice Lispector. A personagem Clarice fala sobre os bichos que já teve na vida e tenta se explicar por ter matado sem querer os dois peixinhos do filho. Eu vi, claro, filho, claro. Mesmo depois que os bichinhos morrem, eles continuam lindos. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Para quem gosta de samba raiz, tem show da banda Sambéabá. É hoje, a partir das quatro da tarde, no Sesc de Birigui. E que tal aproveitar a manhã de domingo de um jeito diferente, juntinho com a criançada? Olha, no Sesc de Catanduva, a companhia de teatro Trupe da Lona Preta apresenta o espetáculo O Circo do Fumbanguinho. É às dez e meia da manhã. E ainda na pegada do circo tem companhia Duplacia, que realiza a apresentação Atenção Respeitável Público, com quadros cômicos e muita interação com a plateia. É no Sesc de Birigui a partir das quatro da tarde. A entrada é de graça, mas atenção, é preciso retirar os ingressos com uma hora de antecedência. Ou pegar em armas, te claca, contra um bar. E, claro, tem mais música. Olha só, em Rio Preto, o músico Rafael Cuba se apresenta neste domingo com o melhor do rock nacional e internacional. O show começa às quatro e meia da tarde na comedoria do Sesc de Rio Preto. A entrada é de graça, então é só chegar e aproveitar.